Vamos que eu cheguei pra upar! Mas eu também recomendo que você tente chegar pelo menos até o final do trajeto pra você ir treinando. Eu fiquei mais ou menos uma hora nas tentativas até pegar as manhas e conseguir fazer a conquista. Por alguma razão, o Liu tá equipado com a Red 9, que eu acredito que seja do Luis, e a mira dela é muito dispersa. Os inimigos morrem com um único tiro, tirando o Dr. Salvador. Mas se você não espera a mira centralizar, dificilmente você vai acertar os inimigos, principalmente aqueles que estão mais distantes. O primeiro segmento é mais tranquilo, é só você sempre focar em frente, porque às vezes vão ter algumas barreiras de madeira, mas sempre olhar também pros lados, porque os inimigos sempre vão aparecer. E como eu comentei, espera a mira centralizar pra você acertar os seus inimigos. E tem a questão básica da inclinação do trilho, né? Se ele tá pra direita, vai pra direita, se ele vai pra esquerda, você vira pra esquerda também. Próxima! Curva pra direita! Curva pra direita! Curva pra direita! Essa segunda parte é um pouco mais complicada, além dela ser mais extensa, tem bem mais inimigo e também tem o Doutor Salvador. Chegando aqui já foquem na direita porque o Doutor Salvador só aparece aqui para assustar. Preste atenção que nessa parte que o Luiz fala que isso é até que divertido, algumas tábuas vão estar bem na frente. Como acontece tudo muito rápido, às vezes você pode bater, eu perdi algumas tentativas nesse lugar. Antes eu metia bala no Doutor Salvador achando que isso ia fazer alguma diferença. O segredo é você dar um único tiro nele quando ele fizer a animação de levantar a serra. Isso já é o suficiente para você cancelar o ataque dele e você já consegue focar o seu tiro nos outros atiradores. Não, 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 não. Se essas dicas foram úteis para você eu peço a sua curtida e que se inscreva aqui no canal porque você vai encontrar um detonado completo para conseguir patinar o Resident Evil 4 Remake. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Fim do vídeo!